Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de tutorial de maquiagem natalina. Bora pro vídeo? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer essa maquiagem aqui como a nossa opção aí de make natalina aqui pro YouTube. E eu vou usar a paleta Magic Glow da Ruby Rose. Essa paleta é muito linda, olha só os tons dela. E ela é inspirada na paleta da Huda Beauty, né, gente? E a qualidade dessa paleta aqui tá muito, muito boa, tá? O que eu ia dizer pra vocês? A minha tá quebrada, ó, chegou a quebrar essa sombrinha, mas ainda assim ainda consigo usar um pouquinho dela, ó, se eu precisar. Mas hoje a gente vai fazer esse olho, assim, bem sofisticado aí pra vocês, um olho mais glã. Vamos fugir um pouquinho dessas makes coloridas, dessas makes com muita informação, tá? Vamos fazer uma coisa mais neutra, que tu consegue combinar aí com vários tons de roupa que tu for usar. Combina também com vários estilos de personalidade, né? Pode ser um pouco mais extrovertida, aí tu deixa pra trazer essa coisa mais vibrante pro batom, ou com um blush um pouco mais vibrante, e a gente vai deixar o olho, então, mais neutro. E aí eu vou fazer ele junto com vocês aqui. Então, a gente vai começar aqui com o corretivo, antes de mais nada. Eu vou usar esse corretivo aqui da Bruna Tavares. É um corretivo muito bom pra fazer base de sombra, tá? Então, eu coloco um pouquinho dele aqui na pálpebra. E com a esponjinha eu espalho ele. E eu queria dizer pra vocês que a preparação da pele tá toda lá no Instagram, tá, gente? Deixei um vídeo bem bonitinho lá pra vocês. Pra não ficar muito longo aqui, eu sou péssima pra fazer edição de vídeo. Então, meus vídeos acabam ficando longos demais. Então, vão lá assistir a preparação de pele. Aí vocês conseguem ver todos os produtos que eu usei também. E aqui a gente fica com o tutorial do olho apenas, tá? Aqui, assim, quando encontra já com a pele feita, a gente dá batidinhas com a parte sequinha da esponja, que é pra tirar a marcação. E aí fica assim. Então, agora a gente vai começar com o pincel de aplicar sombras, ó. Esse aqui é de algum kit da Macrylan, só que eu não tenho a referência do kit agora. E aí eu vou começar com esse tom de marrom um pouquinho mais quente aqui, tá? Pego bastante sombra no pincel. E aplico dando batidinhas, que é pra essa sombra já vir entregando bastante pigmento. Olha que linda essa sombra, né? E essa paleta aqui, ela tá entregando muito, muito pigmento, gente. Vocês não têm ideia de como as sombras pigmentam. E não é uma sombra esfarelenta, tá? Não são paletas, não é... Não são sombras que esfarelam, são sombras que entregam bastante pigmento. E tem essa fórmula mais... Mais... Compactazinha, assim. E a gente vai aplicando, vai subindo um pouquinho além do côncavo, ó. Mas vai fazendo já esse formato mais arredondado. Ó. Assim. Agora eu já venho, dou uma limpadinha aqui no pincel e num paninho, que eu tô aqui no meu colo. E com o mesmo pincel eu já venho dando uma esfumadinha nas bordinhas desse tom de marrom. O interessante dessa paleta também, além das sombras serem bem pigmentadas, elas esfumam muito fácil, tá? Então isso é bem bom. Na hora de trabalhar com sombra. Esfumando. Deu. Agora eu vou vir com um pincel aqui que eu vou... É o A36 da Macrylan. Ó como as certas deles são bem longas. Esse pincel aqui é perfeito pra esfumar, tá? Agora a gente vai usar a Vision, que é esse marrom bem quente aqui. E a gente vai usar ele pra esfumar as bordinhas. Vocês vão ver como é muito fácil trabalhar com essa sombra e com esse pincel aqui. Ó. Muito, muito fácil de esfumar. Agora a gente vai usar a sombra Illusion, que é este aqui. Com um pincel pequenininho. Esse pincel aqui eu não tenho referência. Ele é de uma marca que se chama Gesupse. Mas é um pincel pequenininho de aplicar sombra, ó. E aí eu vou aplicar aqui no ponto alto das sobrancelhas. Olha que sombra mais delicada, né? Ela vai chamar atenção aqui, mas não vai ser uma sombra que vai ficar gritando, né? Não vai ficar aquele ponto griterinado, assim. Vai ficar muito delicado esse pontinho de brilho aqui. E coloco ela no cantinho interno do olho também. E agora a gente vai fazer a mágica acontecer aqui pra esse olho ficar bonitão, assim. Eu vou vir com o pigmento Poente. É o Gritter Poente da LF Pro. Ele é um griter muito, muito, muito bonito. Meu único problema são essas embalagens de griter, né? Porque acaba desperdiçando muito, muito produto. Mas ele é belíssimo assim, gente, ó. Olha esse griter. É lindo, lindo, lindo demais. Então, o que eu vou fazer com ele? Uma plaquinha. Eu vou botar um pouquinho de griter e um pouquinho de fixador. Aqui eu tô usando esse aqui da Ruby Rose, que é o Magic Fix. Então, tu coloca só uma gotinha do Magic Fix e um pouquinho do teu griter, tá? Isso aqui tu vai fazer tipo uma laminha com eles, ó. Dá uma misturadinha aqui. Fixador com griter. Eu vou usar um pincelzinho assim, ó. Mas, pra fazer a aplicação mais difusa. Eu não quero que fique tão concentrado esse griter, tá? Então, a gente vai começar a aplicar aqui na pálpebra móvel. Se quiser que o griter fique mais aparente, tu pode colocar um pouquinho dele seco aqui depois, tá? Não precisa fazer essa pastinha. E aí, ele fica mais brilhantezinho ainda. Como eu quero uma make mais neutrinha, eu vou fazer ele só assim, ó. E a vantagem de fazer a pastinha é que não cai nada, nada na pele, ó. Tudo limpinho, sem nenhum resquíciozinho de griter. E agora, a gente vai fazer a parte inferior. Então, eu vou começar com o lápis da Miss Lari no tom marrom. E vou colocar esse lápis na minha linha d'água. E com o pincel, gente, W113 da Macrylan. Que é um pincel bem, bem de precisão, bem pequenininho, ó. E vou vir naquela sombra laranjinha, a Vision. Marrom bem quentinho, né? Pego aqui e venho esfumando a raizinha dos cílios. Só que eu não vou levar essa sombra até o cantinho externo. Eu vou vir com ela até aqui, assim, ó. Só pra gente dar acabamento aqui nesse lápis. Enquanto com a sombrinha de trás ali. Ó, agora é máscara de cílios e cílios postiço. Cílios postiço que eu vou usar aqui é o da marca Yenvy, tá? Ele é da coleção 3D, ultra 3D. E a referência dele é o 134, tá? Esses cílios aqui, ó. Eu acho lindíssimo esses cílios. Bem boneca. Então, agora eu vou passar máscara de cílios e aí já volto com cílios colados. Voltei aqui com cílios colados. E agora na boca, gente, eu passei um contorninho labial. E aí eu vou vir com um batom, tá? Vou usar um vermelhão aqui. E eu escolhi o vermelho, santo a paciência, da coleção da Boca Rosa. Esse aqui era da coleção Beijo de Judas, tá? Não sei se tu acha ainda essa cor aqui disponível, mas pode ser qualquer outro vermelho que tu tenhas aí. Tem que pegar esse aqui porque ele é muito vibrante, tá? Então, ó, vocês viram que o meu contorno não é bem vermelho, tá? Mas como o batom vai vir um pouquinho em cima, não faz mal. E ficou assim a nossa maquiagem natalina. Me contem aí, gente. Me deixem saber se vocês gostaram da maquiagem. Me contem também se vocês gostaram dos produtos usados, dessa sugestão de make um pouco mais neutra, deixando aí a boca mais vibrante, né? Mas se vocês quiserem também uma opção de makes mais coloridas, tem duas maquiagens lá no meu Instagram já, de opções aí de makes para o Natal um pouco mais coloridas, um pouco mais vibrantes, tá? Então, me contem também se vocês foram lá assistir, se gostaram das opções que eu deixei lá. Deixei uma bem diferentona, bem colorida, assim, bem diferente, assim, pra gente também, se quiser sair um pouco fora do tema, também tem opções, né? Então, me contem tudo, quero saber. Também já quero desejar aí um Feliz Natal pra vocês. Acho que vai ter um vídeo ainda antes do Natal, acho que dia 24 tem vídeo. Mas eu quero te desejar aqui também um Feliz Natal, caso tu não consiga vir assistir o meu vídeo dia 24, mas espero muito que tu venha assistir. Também, não esqueça de se inscrever no canal, caso tu é novo por aqui, porque isso é muito importante, gente. Isso é o que faz o canal crescer, é a presença de vocês aqui e a inscrição de vocês. Também não esqueça de deixar teu like, que é importantíssimo o like de vocês, e o YouTube poder recomendar meu vídeo pra outras pessoas, tá bom? Então, agora eu tô indo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.